Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer mais um vídeo e eu vou responder aqui uma pergunta que é muito frequente e que eu não consigo responder todos os comentários ou todas as vezes que vocês vão lá. E agora vou pedir para todo mundo que ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa o joinha gente, que o joinha me ajuda muito para quem aqui gosta do canal e torce pelo crescimento, deixa o joinha que isso já me ajuda muito, comenta aqui embaixo também. Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Agora que eu já utilizei a maquininha, eu vim falar um pouquinho para vocês porque agora eu já uso muito a maquininha, então agora eu tenho que falar. E deixa eu falar aqui para... Gente, eu acho que não tem ninguém no mundo que grave um vídeo como eu, acho que não. Eita pessoa atrapalhada falando. Mas então, vamos lá. Vocês agora, depois que... Gente, eu estava usando a Mercado Pago, mesmo depois dessa, porque essa aqui ficava lá na loja na outra e eu estava usando a da Mercado Pago aqui na loja, porque eu imaginei que era melhor e que aceitava mais bandeiras, mas engano meu. Então aqui, para ajudar vocês a adquirirem... Que tem muita gente agora que quer sair do fiado, não quer estar vendendo mais fiado, Então, gente, essa é uma ótima opção que eu vou dar aqui para vocês, uma dica maravilhosa. E agora eu comecei a utilizar mais essa, porque eu trouxe aqui para a loja de Maravilha, que é a loja que vende mais no cartão, por conta de ser só o cartão e à vista. E é por isso que me ajuda tanto, já que eu não vendo fiado. Para quem também não quer e quer sair do fiado, uma ótima opção é a maquininha de cartão de crédito, gente. Essa minha, a Samap, ela tem desde aquela pequenininha, que é menor que essa, que não vem com leitor de cartão, que é pelo celular. No caso, você vai precisar da maquininha menorzinha e de um celular para poder estar passando. Aquela é bom para quem está querendo começar. Eu mesma comecei com uma daquelas e agora minha próxima compra foi essa, graças a Deus. E a próxima compra vai ser trocar essa para deixar essa na outra loja e comprar aquela grandona que imprime, tá? Então, em breve, vou estar comprando também a outra. Quem tiver o valor, gente, é muito melhor a outra, porque você já imprime. Aquela outra é muito melhor, né? Mas essa aqui, para quem está querendo pagar menos também, é uma ótima, ótima opção. Pode comprar, tá, gente? Então, assim, deixa eu falar um pouquinho mais. Depois que eu comecei a fazer os stories lá do Instagram, gente, eu não sabia, mas essa maquininha, ela divide em até 12 vezes sem juros. Gente, nem loja grande, viu? Tem loja aqui que não divide. Eu acho que elas não conhecem a Samap, porque sim, gente, sem juros algum. Tanto para você, eu que vendo, tanto para a pessoa que está comprando. A maquininha, essa aqui, a Samap, ela nos três primeiros meses, ela é apenas 1%, gente. Sério, para quem vende não tem melhor. 1% apenas e ela divide em até 12 vezes sem juros nenhum. E, além disso, são 24 horas para ela pagar, por exemplo. E também tem outros planos que vocês podem estar escolhendo depois. O meu é assim. Passei, posso dividir em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito e eu vou receber com 24 horas. Por exemplo, eu vendo hoje e amanhã já cai na minha conta, gente. Olha que coisa legal. Sério, muito feliz. Já indiquei. Muitas de vocês já compraram com aquele primeiro vídeo que eu fiz, né? Eu fiz o vídeo e falei para vocês logo quando chegou. Foi uma realização, porque todo mundo, né? Todo mundo quer Samap. E, gente, o preço é incrível. Eu acho que essa aqui é 100 e pouco, é 200 e pouquinho. É muito barato. É um investimento maravilhoso, gente. E eu vendo demais no cartão de crédito. Então, hoje em dia, todo mundo tem um cartão de crédito, a maioria das pessoas. Então, se vocês têm isso aqui na loja, vai facilitar muito a vida de vocês. Aí, assim, tantas clientes ficam assim. Quando eu coloco, eu falo para elas. Olha, meninas, a gente divide em até 12 vezes sem juros. Pessoal, 12 vezes. Eu sim, 12 vezes. E depois que eu comecei a colocar lá, que eu descobri recente, vocês acreditam que eu não sabia que a Samap tinha essa opção. Deixa eu ver se vai aqui. Deixa eu colocar aqui qualquer valor. Vou tentar passar aqui para mostrar para vocês. Olha só, vocês... Ai, meu Deus. Tomara que esteja dando para ver. Ai, peraí. Acho que eu não vou conseguir mostrar. Acho que não. Aqui, ó. Aí vocês vão em crédito. Ó, selecionou o crédito. Tá vendo aqui? Acho que não dá para vocês verem. Mas tem crédito à vista. E do ladinho tem crédito parcelado sem juros, minha gente. Olha só. Em até 12. Deixa eu ver se tem aqui. Aí eu coloco... Peraí. Deixa eu fazer de novo para eu mostrar para vocês. Rapidinho. Ó, confirma. Aí você vai em crédito. Aqui embaixo tem crédito à vista e embaixo crédito sem juros. Quando eu coloco aqui, ó... Olha... Meu Deus. Tomara que dê para vocês verem. Dá para vocês verem? Ó, parcelas em até 12 vezes sem juros. Tá vendo que eu não estou mentindo? Dá para vocês verem? Espero que sim, ó. Parcelas em até 12 vezes sem juros. A maquininha da Samap, gente. E isso. Tá atraindo muito cliente aqui para a loja. Vocês acreditam? Sério. Eu não sabia dessa opção. Do nada eu descobri. Mesmo sem saber. Tá vendo as coisas como que é? Depois que eu descobri, comecei a colocar lá nos stories que a gente divide em até 12 vezes. Sem juros nenhum. Nem para mim, nem para o cliente, gente. Isso é incrível. Incrível. E os clientes estão amando. E depois disso, agora com certeza eu vou comprar outra dessa. Para deixar essa lá na outra loja. E os juros, como ainda estou nos 3 primeiros meses, é 1% de juros, gente. Então, meu Deus, é muito barato. Muito barato mesmo. Praticamente, né? É nada. Eu acho que depois vai para 2% ou é 1 e pouco de juros, tá? Depois dos 3 meses. E lembrando, ainda tem a opção. Por exemplo, vocês têm, eu acho que é 1 mês ou é 3 meses para vocês comprar, utilizar. E se o caso vocês não gostem, vocês podem devolver a maquininha. E essa map devolve o dinheiro de vocês. É incrível. Também tem a função aqui. Gente, é muito completa essa maquininha. Tem várias funções, ó. Vocês apertam aqui, ó. Tem função de estornar a venda. Última venda. Vocês conseguem ver tudo por aqui. Ó, relatório de vendas. Vender com caixa tem. E tem um monte de configurações, gente. Tem muitas opções. Além do site, que também tem várias e várias opções. Lá vocês verem tudo que vocês estão movimentando. Para quem vocês vendeu. Tem muita coisa, gente. Então, é completo. Também tem o suporte da SumUp, que é incrível. Vocês entrem em contato, que tem lá no site, né? E você já vai direto para o WhatsApp e alguém já vai te atender. Então, qualquer coisa de errado, qualquer coisa. Eu já dei alguns probleminhas, eu já entrei em contato. E são... Gente, na hora eles resolvem. Então, assim, eu super vim aqui recomendar. Depois de tantas mensagens lá. Mari, como é que você consegue dividir em até 12 vezes? E aí eu lembrei, eu falei. Não, eu vou fazer o vídeo que aí eu já falo para todo mundo. E todo mundo agora está sabendo por que eu divido em 12 vezes aqui na loja. Sem juros nenhum. Nem para mim, nem para o cliente. Então, super recomendo, gente. Eu estou louca para trocar. E assim, era um sonho. Era um sonho meu ter uma maquininha da SumUp. E o preço é incrível. Eu vou até pesquisar para me passar aqui para vocês real. Então, gente. Estou vendo aqui os valores. Olha. A maior, que é a que eu quero que já imprime. Que é a grandona. É 358. Lembrando, gente, que eu vou deixar o link aqui na descrição. E com esse link, vocês têm 5% de desconto ainda nesse valor. Se vocês colocarem o meu link, vocês vão ganhar 5%. Uma pena que quando eu comprei, eu não tinha nenhum link. Eu tive que pagar o valor completo. Não tive nenhum desconto. Mas agora vocês que quiserem adquirir, vão ter esse desconto com o meu link, tá? Que é o meu cupom. Aí, gente. E tem a que eu falei que precisa do celular, tá? Apenas 58 reais. Sim, 58 reais. Que é a que... A SumUp... Top. Top, né? A Top tá com a... 58 e 80 centavos. E essa minha... Olha, eu falei que era 200 e alguma coisa. Eu não me lembrava muito bem. Mas ela tá 238. Minha gente, ainda tem 5% se vocês colocar o meu cupom. No caso, o link vai tá aqui embaixo na descrição. É só vocês clicarem no link que já vai direto. E já vai ter o desconto de 5% nesse valor, tá certo? Então, super recomendo. Já vim aqui falar pra vocês por que que eu divido em 12 vezes. E pra vocês verem, né? Tudo eu passo pra vocês. Então, assim. Uma ótima dica, gente. Se eu tivesse pegado essa dica antes. Com certeza teria sido até melhor pra mim. Porque a outra maquininha que eu... Que eu usava é muito caro. Tipo assim. De 100 reais, sempre desconta 5 ou mais. Então, eu acho que o juros é muito alto. Nesse valor, né? Já que a Samap, como eu ainda tô nos 3 meses. Ela ainda tá com 1%. Então, 1% de 100 é 1 real. Olha só a diferença. É 5 vezes mais. Então, assim. Pra mim e pelo que eu pesquisei antes de fazer esse vídeo. Uma das melhores maquininhas é a Samap. Então, como vocês sabem. Eu sempre tento buscar o que tá dando certo aqui na loja. Eu venho passar pra vocês. Dar a dica. E eu sei que muitas de vocês estão à procura de uma maquininha. Então, pra vocês não errarem, gente. Já que eu já errei comprando outra por causa de valor. Sendo que é o mesmo valor da Samap, viu? A outra que eu tinha. Então, eu super vou recomendar aqui a Samap pra vocês, gente. Melhor. E eu peguei essa dica numa viagem que eu fui. Eu vi uma pessoa falando da Samap. E eu já tinha da Mercado Pago. Aí eu vi ela falando. Falando dessas 12 vezes. Falando das mesmas coisas que eu tô falando aqui. Aí eu fiquei na cabeça. Quando eu resolvi comprar outra maquininha. Porque aquela outra deu um monte de problema. Que eu falei pra vocês. Aí eu lembrei da Samap que ela tinha falado. E realmente foi tudo que ela falou, gente. Não troco mais a maquininha. A não ser que eu vou comprar a outra maior, né? Só isso. Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi só uma dica bem rapidinha aqui. Por causa do tanto de mensagem que eu estava recebendo. Eu resolvi fazer o vídeo. Porque eu já respondi a vocês. E a muitas outras pessoas. Que talvez estejam com esse mesmo problema. Querendo uma maquininha que tenha taxa pequena. E que possa dividir em 12 vezes sem juros, gente. Imagina uma lojinha dessa. E todo mundo fala aqui. Porra, Mariana. Eita. Poxa, Mariana. Você é uma loja assim. E já tá dividindo em 12. Eu digo, pois é, minha filha. Pra você ver. A gente ter conhecimento é tudo, né? Tem gente que não tem conhecimento. Acaba com outras maquininhas aí. Eu já dei várias dicas aqui. Inclusive pra pessoas que tem lojinha de outras coisas. Lá onde eu moro e eu falei da Samap. Porque realmente é algo que é mil vezes melhor. Então, é isso. Até o próximo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários quem já usa, quem não usa. Fala aqui nos comentários. Que eu gosto de ler todos. Tchau, tchau. Obrigado.